Rayman é o grande mascote da Ubisoft durante vários anos e ele foi também muito famoso, até ser substituído pelos Rabbits, aqueles coelhos malditos que fizeram o Rayman entrar no esquecimento. Só que ele acaba voltando com um jogo que era o Origins e a sequência dele é o Rayman Legends. E esse aqui é o último grande jogo lendário do Rayman, que não só foi um jogo que ganhou remaster pra tudo quanto é console, mas também o último dele, cara, principal, antes dele virar um personagem com jogos diversos pra celular. Esse aqui tecnicamente é o Rayman 5, e a história se passa 100 anos após os eventos do Rayman Origins, aonde tanto o Rayman e seus amigos dormiram durante 100 anos, e o mal voltou a dominar todo mundo. É sério, essa aqui é a explicação da história, mas relaxa que esse aqui é o Rayman que foca mais na gameplay, sendo basicamente um dos melhores jogos de plataforma já feitos, e é sobre ele que vou falar agora. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist História dos Jogos, já trouxe vários aqui no canal, se não conhece o link que tá na descrição, então já manda um salve, ativa o sino, e compartilha esse vídeo no seu Facebook e WhatsApp, porque agora, meus amigos, nós vamos pra história de Rayman Legends, o último jogo do Rayman. E aqui, os quatro heróis lendários do jogo do Rayman estão dormindo, até que Murphy, esse mosquito verde, acorda ele, e mostra que todos os teens estão em perigo, e ele precisa acabar com todo esse mal. Cara, esse jogo aqui é o Rayman mais parecido com o Warriors mesmo, só que tem uma diferença, aqui ele vai ter que salvar os teensies, que são esses bichinhos em miniatura que estão sendo presos nesse universo. Não dá pra saber que eles são exatamente da mesma raça do Rayman, mas parece ser um povo local, tipo os Toads que existem no universo do Mario. E a principal diferença que você tem aqui no jogo, é a utilização do Murphy, que é essa mosca verde que existe no universo do Rayman, principalmente o 2 e o 3, e ele é um personagem muito mais focado, cara, a interação na tela. E isso me faz lembrar de uma treta que o Rayman tinha. Vamos lá, vou te explicar aqui a treta. Existe um console que foi meio que um fracasso comercial da Nintendo, chamado Nintendo Wii U, tanto que poucas pessoas no Brasil compraram esse jogo, na verdade poucas pessoas compraram esse videogame mesmo no mundo inteiro, e a Nintendo nem liga de relançar vários jogos do Wii U pro Nintendo Switch, porque realmente, cara, a diferença entre 90 milhões de pessoas que tem um Switch e não compraram o Wii U, faz uma diferença na decisão de fazer um remaster. A parada do Nintendo Wii U é que esse jogo deveria ter sido um jogo exclusivo, cara, para o Wii U, porque ele tinha aquele controle de toque, era muito mais focado no multiplayer mesmo, dá pra jogar sozinho também, usando o Gamepad com aquele controle de tela. Mas a verdade, cara, é que se você ficasse interagindo, usando aquela tela e clicando na tela, você controlava o Murphy, e ele, cara, serviria pra você ficar interagindo com o cenário, usando aqui elementos, excesso de movimento, coisa assim. Na época, o jogo seria um exclusivo mesmo pro Nintendo Wii U, mas como o Wii U tava vendendo pouco, a Ubisoft, que é esperta, resolveu, cara, fazer uma versão pra cada console que existia na época. E, meu amigo, até o Vita teve uma versão do Roy Man Regens. Sério, meu amigo, você jogou isso aqui no PS Vita? Eu só consegui jogar o Origins no PS Vita. Um século, um século todo bocejando e roncando como selvagem. Parece que os heróis da clareira dos sonhos estão sob o efeito de um estranho poder solífero. O meu pequenino precisa de uma boa sandeca. Enquanto isso, os pesadelos se multiplicaram. Eles se espalharam e geraram novos demônios, ainda mais assustadores do que antes. A clareira dos sonhos corre perigo. E olha, quando você tá jogando aqui num console normal, que não tem sensor de movimento, ou tela que você fica clicando e tocando, vou te explicar. O jogo meio que fica te forçando mesmo, cara. Fica apertando bola. Ah! Enfim, isso varia de controle pra controle. Porque você sabe, né? Existe uma crise de identidade absurda se for contar com o botão X do controle. É, cara. Em que direção fica o X? Ninguém sabe, mas tem. Então, vou te falar. Aqui você fica interagindo com o Murphy e ele tem que ficar literalmente cortando coisas, dependendo da fase que você tá jogando. Ainda mais que esse primeiro mundo é muito, muito, muito focado mesmo em, tipo, ser um mundo que você tem que ficar salvando todos os tins que estão literalmente sendo sequestrados nesse jogo. Porque aqui eles funcionam como se fosse a estrela do Mario, o anel vermelho do Sonic. E muitas das fases em que ele aparece, ele funciona como se fosse um puzzle. Onde você fica girando a tela, girando coisas pra fazer com que o Ray May consiga ter equilíbrio, sabe? Ou subindo e descendo coisas, cortando cordas, mexendo em plataforma pra poder dar um jeito de você conseguir completar essa fase. E vou te falar, cada fase, cara, é uma mecânica diferente. Fora que aqui tem os Loomis, que são os bichinhos amarelos que aparecem no jogo como se fosse o dinheiro do mundo do Ray May. Esses bichinhos aqui, cara, funcionam como se fosse pequenas fadas, sabe? Que você coleciona mesmo. E eles servem apenas pra conseguir um monte de skins diferentes pra você que tá jogando de Ray May ou pros outros jogadores que controlam o Glowbox e os Tinses também. Assim, o primeiro mundo é Tinses in Trouble, que seria os Tinses em Perigo. E cada fase que você entra vai ser dentro de um quadro, porque aqui tem um hub em vez de um mapa mundo gigantesco. As fases desse primeiro mundo mexem, cara, com a ideia de ser uma grande floresta e também um monte de castelos que estão em ruínas, já que os Tinses aqui, cara, foram atacados do seu mundo. Os inimigos aqui são chamados de pesadelo, mas, tipo assim, são apenas Tinses do mal que criam magia e criam, tipo, todo o carro desse mundo. Assim, você pode até não ter jogado Rayman Origins, mas as habilidades do Rayman nesse jogo são as mesmas que você já viu em qualquer jogo do Rayman. Tipo, ele pode sair correndo pra caramba, ele pode carregar o poder de soco, e sim, ele usa soco mesmo não tendo braço e pula com pernas que não existem, mas tem pet. E ele também, cara, consegue ficar planando devagar porque ele consegue usar o cabelo dele como se fosse uma espécie de hélice. E sim, isso é normal do universo do Rayman. Eu consigo voar! Cara, e cada fase tem, tipo, uma mecânica única. Por exemplo, o Murphy aqui é usado enquanto você tá correndo, fugindo de uma labareda de fogo, só pra poder, tipo, mexer plataformas e conseguir liberar caminho pro Rayman. Isso é complicado porque eu joguei sozinho. Imagina jogar isso aqui em multiplayer, já que o jogo, dependendo da plataforma, pode dar pra 4 ou 5 pessoas. Corre, negada! E quando você termina esses mundos extras, você libera uma skin que é uma outra personagem jogável que é a Bárbara. Uma viking que aparece nesse jogo com várias skins diferentes como se fosse uma princesa viking. Então, uso lumes que são esses bichinhos amarelos que você pega fase a fase, cara, são literalmente colecionáveis. Quanto mais você pega, vai somando na sua quantidade total e se você chega em 1 milhão, você libera todo mundo. E dependendo da versão do jogo que você estiver jogando, você libera skins diferentes. Por exemplo, o Rayman aqui com uma roupa mais medieval ou o Teensy que tem um poderzinho de magia aqui, mas com a skin do próprio Rayman ou o Rayman usando a skin do próprio Super Mario. Aliás, você pode jogar, cara, com os Teensys que são esses bichos que vivem no universo de Rayman. Só que um personagem único aqui é o Globox. Esse bicho aqui é meio sapo e ele é tipo o melhor amigo do Rayman na história. Só que aqui você pode jogar com ele usando a skin do Luigi, já que ele funciona como se fosse um ajudante do Rayman. É, cara, o Globox já apareceu aqui já em vários jogos do Rayman, só que muitas pessoas só conheceram ele melhor mesmo no Origins e no Legends, porque ele ficou jogável de verdade nesses jogos. Cara, esse jogo aqui tem uma pancada de skins inacreditáveis, sabe? Você pode colecionar muita skin mesmo. Você vai ter que jogar o jogo normal, liberar as fases da origem, que daqui a pouco eu vou te explicar, mas tipo assim, essas fases do primeiro jogo e o primeiro jogo tá inteiro aqui nesse jogo do Legends e ainda fica liberando um monte de skins diferentes pra ter personagens até iguais. Tipo, você pode jogar com vários Raymans iguais aqui, só que usando roupas diferentes. É, cara, tem até Rayman aqui com a skin parecida com o zumbi, Rayman Homem das Cavernas também, ou a skin mais pesada de todas. Aqui você libera com um milhão de Loomis, que é o Rayman da Era de Adoieva. Fora a Bárbara, que tem várias versões diferentes de versões guerreiras dela que existem aqui em cada mundo. E sim, você só libera ela passando de fase em fase, que é uma fase de desafio pra liberar com ela. Ela é uma garota guerreira e cada skin dela vai atacar com uma arma diferente. E isso aqui é bem da hora. Só que assim, a edição definitiva desse jogo colocou algumas skins novas, como por exemplo o Rayman, que faz propaganda da própria Ubisoft, o Rayman do Rainbow Six, ou até mesmo o Rayman, cara, que veio do Far Cry, que são outros jogos da Ubisoft que ela colocou a skin pra poder fazer referências diferentes aqui. Poxa, cara, isso aqui é uma parada muito legal. Até mesmo o Rayman de Assassin's Creed tá nesse jogo. E isso aqui é a skin mais genial. Sério, cara, tem que sacar muitas referências pra poder entender que skins são essas. Deu, 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 deu. Cara, esse primeiro mundo aqui é super de boa, apesar de parecer muito frenético. A minha dica pra você jogando com o Murphy é não saia cortando todas as plataformas e cordas que aparecem pelo cenário não nas fases com ele. Porque eu vou te falar, meu amigo, isso aqui é complicado, hein? Você pode acabar se ferrando e eu me ferrei pra caraca nesse jogo. Aqui você encontra os tinses do mal, o pesadelo desse jogo. Tem um pra cada mundo e são cinco mundos nesse jogo e você tem que correr atrás deles porque estão roubando aqui as princesas e rainhas do mundo dos tinses desse jogo do Rayman. Cara, esses bichões aqui, cara, eles são basicamente os bichos mais toscos que você enfrenta no universo de Rayman. Eles são os vilões, eles te causaram o mal nesse mundo, só que são inimigos tão tosquinhos, sabe? Você nem enfrenta eles direito. Tanto que na fase que você vai perseguir ele, cara, é uma fase onde as plataformas estão se demolindo em areia movediça. Tanto que no final, cara, o Rayman nem precisou fazer nada. Tipo assim, a própria rainha consegue escapar da armadilha dela e o tinsing do mal aqui, cara, se ferra e vai embora correndo. Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? O primeiro chefão desse mundo aqui é um dragão gigante. E sim, nesse jogo aqui do Rayman você tem uma mecânica nova. Por exemplo, tem alguns tinses magos que dão ao Rayman uma luva, que seria tipo um poder de lançar alguns punhos pra poder atacar a distância. Isso aqui serve pra atacar esse chefão, que é só o dragão que fica cuspindo fogo à distância e ele tá 3D no mundo 2D e só tem que acertar o punho nele algumas vezes pra poder deixar ele um pouco cansado. É que ele fica cuspindo fogo. Assim, cara, é só ter paciência porque você tem que acertar no momento certo vários socos à distância mesmo e aí, cara, o dragão cansado vai acabar quebrando toda a guerra que tá rolando nesse mundinho de Rayman. Sério, o modo lendário e medieval que o jogo colocou de propaganda é destruído aqui graças a um próprio dragão que cansado cai no meio da guerra. Eu vou cair! E o Tinsy no mal desse mundo se ferra porque ele tenta fugir com a sua máquina voadora e o Rayman tá lá pronto pra dar um mega soco. K.O. 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 Cara, aquele Tinsy vai pra tão longe, mas tão longe, pra dentro do buraco de um porco e ele vai parar aqui no asteroide aonde os diabinhos aqui vão começar a tocar uma estreia música toda vez que vão espetar ele. É, mas isso aqui, cara, vai completar quando terminar todos os outros quatro mundos. Então relaxa aí. O segundo mundo é o mundo dos sapos. Só achei da hora, cara, a referência. Todd Story. Claramente uma referência à Todd Story. É, tá bom. Aqui é o mundo mais pantanoso. As fases começam a jogar jatos de ar e o Rayman pode sair voando como qualquer outro personagem também. Uma coisa que é bom notar nesse jogo, cara, é que essas habilidades do Rayman vão ser usadas bem diferentes em cada fase, sabe? Fora que é bom prestar atenção nos looms aqui no jogo porque quando você pega e encontra eles em linha, tipo, um fica roxo e esse roxo ele consegue dar mais looms pra você no final das contas. Como se fosse uma moeda que vale mais, sabe? É bom prestar atenção nisso no jogo inteiro porque se você quiser, cara, fazer 100%, é bom pegar, tipo, uns 600 dele por fase. Fora os 10 Tinsens que você precisa encontrar em cada fase porque dá trabalho, hein? E a fase que você tem um monte de plataformas que se movem pra ficar clicando em cima e você tem que usar, cara, o Murphy pra ficar mudando uma posição de cada? É sério, isso aqui é difícil, hein? Eu não sei qual é o mais difícil, fases que você fica quicando o tempo todo ou as fases que você precisa fingir que pode voar. Porque, assim, o Rayman e sua turma não voam. O máximo que eles conseguem fazer é planar e subir usando esses jatos de ar. É uma parada, assim, meio difícil de acostumar, cara, mas é o que veio lá dos primeiros Rayman 2D, sabe? E cada fase fica, assim, brincando com você, quebrando plataformas pra poder conseguir, tipo, achar a passagem secreta ou o caminho certo pra poder redigatar os Tinsens. Mas, assim, toda aquela temática de fase que você fica perseguindo o Tinsen do mal aparece aqui o tempo todo. Além de, cara, um monte de jatos, espinhos, enfim. Esse mundo aqui é muito focado em ficar planando ou faz que você vai começar a cair. E, sim, tem que tomar cuidado pra não cair tudo de uma vez por causa dos espinhos que aparecem aqui no meio do caule e tal ou simplesmente tentar pegar os lumens pra fazer o mínimo certo número pra conseguir o troféu de ouro nesse jogo. Porque aqui, cara, quando você passa de fase em fase, se você consegue o troféu de ouro, vai ser até que de boa. Mas tem que pegar também, tipo umas raspadinhas que o jogo acabou inventando. Eu só queria que nessas fases tivesse sempre, cara, o power up do punho. Porque ia ser muito da hora, cara, dar esses socos aqui à distância. É o melhor poder que o Rayman consegue pegar nesse mundo. E o chefão é um sapo gigante, super tecnológico, que tá usando uma armadura e o Rayman vai quebrar ele pouco a pouco. Só pra depois começar a dar vários socos. Cara, esse chefão aqui é ridiculamente tosco de vencer. Ele tem um escudo que no momento que ele começa a perder o escudo, você pode sair dando soco e ele vai, cara, cair como se fosse uma espécie de balão. É só isso mesmo. E no final, você ferra com o Tinssen aqui. Ah, é. E uma fase que você libera no final em cada mundo é uma fase musical, que a Ubisoft aqui tava aproveitando a sua referência com o Just Dance e colocou isso aqui no jogo. Cara, essas músicas aqui são temáticas e com ritmo que se movem de acordo com a fase, sabe? Por exemplo, aqui, nesse mundo, tem uma música clássica. E aqui estamos no mundo do Festival de Los Muertos. E aqui o Tinssen do mal usa sua magia pra atacar e transforma o Rayman numa galinha. E o Murphy acaba ajudando todo mundo aqui simplesmente comendo os biscoitos desse Festival de Los Muertos. Aqui é uma brincadeira com esse festival do, sabe, que parece ter saído daquele filme viva, vindo uma festa. E é sério, todo esse universo desse filme é baseado no festival que é de homenagem aos mortos que acontece direto lá no México. Só que aqui você tem temática com doce mesmo. E mesmo transformado em galinha, as habilidades do Rayman funcionam. Pater asa pra cair devagar, atacar em vez de ter um soco, mas atacar com a cabeça mesmo. E é bom tomar cuidado na hora que for usar o Murphy porque, tipo assim, ele não pode sair comendo o tempo todo. Ele se move automaticamente, mas você escolhe quando ele vai comer. E se ele comer na hora errada, por exemplo, ele pode colocar uma armadilha pra você ou jogar Lumis embaixo de um precipício. Enfim, é um negócio pra ter uma muito cuidado. E dependendo da fase que você for, você também não vai ficar se transformando, sabe, num ser gigante. Mas sim, vai ficar em miniatura. Cara, o Rayman ficou literalmente em miniatura no universo cheio de comida. E sim, as fases aqui tem temáticas com comida mesmo. Como tinha biscoito no lado de fora, aqui, cara, você entra dentro de melancia, frutas que estão apodrecendo, porque você fica no formato de uma criatura pequenininha. E sim, isso aqui é uma parada bem da hora, porque você acaba tendo um problema, sabe? Pegar várias passagens secretas no tamanho pequenininho. Uma coisa que tem também nesse jogo, tickets da sorte. Você quando termina a fase e consegue, por exemplo, 450 loomies em cada uma delas, você consegue esses bilhetes que podem te dar loomies, podem te dar dinheiro, enfim, coisas que vão progredir no jogo. Inclusive, liberar algumas fases que são, na verdade, fases focando na origem. O primeiro jogo que saiu, sabe, do grande retorno do Rayman, que não é a origem. É que esse jogo adaptou todas as fases do modo Origens aqui. E você só libera pegando esses bilhetes da sorte. Cara, se você não conhece o Rayman Origens, eu já fiz o vídeo sobre ele aqui no canal. Todas as fases do mesmo jeito com os mesmos chefes estão lá. Então, tipo assim, eu não preciso explicar, né? Vamos focar aqui no Legends. O grande chefão aqui, cara, é um lutador mexicano. No estereótipo gigantesco e ele tá aqui, cara, numa arena cheia de lava. Ok. Cara, ele é um bicho gigante que fica interagindo em 3D com o cenário. O que você tem que fazer é sobreviver aos golpes dele e depois pular num cogumel que leva você direto pra cabecinha dele. Aí você bate na cabecinha e consegue vencer esse chefão. O maior tenso, cara, é que ele usa o cenário também ao seu favor, sendo pó de fogo pra tudo quanto é lado e você tem que ficar planando, cara, com o poder de planar do Rayman enquanto o vento joga ele pro alto. Sério, a única plataforma que você fica tentando sobreviver é a que ele fica batendo e te joga no alto, cara. E é muito tenso escapar dessas barilhas de fogo. Fora que ele fica dando uns tapões aqui no cenário. Então, é o jeito de tentar acertar naquele cogumel antes que seja tarde demais. Só que ele é um chefe, cara, ridiculamente fácil de vencer. E vou te falar, a fase extra desse jogo, cara, é maravilhosa. Uma aqui pra você se sentir, cara, o Rock Balboa. O mundo 4, cara, desse jogo é em cima da fase de água. Mas assim, nem todas são de água, mas as primeiras aqui são. Cara, jogar em fase de água pode ser, tipo assim, um pesadelo pra você. Eu, particularmente, não gosto. Mas aqui, cara, tem um monte de observador embaixo da água que coloca aqui uma mecânica terrível de stealth pra você jogar. Se você for pego por ele por muito tempo, uma luz vermelha surge e o Rayman toma choque. Eu já me ferrei demais, cara, jogando nesse mundo. Fora que embaixo da água, cara, isso aqui é chato demais. Só que tem outras fases um pouco mais tensas também. Porque isso assim, o Rayman entra embaixo da água, mas ele também, cara, entra numa espécie de submarino. E o ambiente aqui é tenebroso, tudo escuro, com um monte de sapo submarino aqui atacando o tempo inteiro em cima de você. Fora que eles estão torturando os Tinsers no jogo inteiro. Eu não estou suportando mais. Cara, cuidado com essa luz vermelha. Sério, eles dão uns golpes aqui onipotentes e até injustos, sabe? Isso pra falar que no final ainda você tem que escapar de uma espécie de dragão marinho num cenário cheio de bombas e minas aquáticas e essas armas de luz verde que ficam detectando você e te destruindo à distância. Sim, cara, essa aqui é uma das fases mais difíceis e lógico, é a última. Isso porque o grande chefão é um dragão marinho, só que nesse caso, ele ataca aqui, cara, com lança-chamas e ele é mecânico! Atacando com laser, meu filho, porque sim. O jeito é acertar ele, principalmente depois de quando ele lança o laser, porque você quebra um cristal que tá na boca dele e ele, cara, começa a agonizar de dor. Mas você acaba com a máquina aqui nesse ferro velho que tá embaixo da área marinha. Cara, o último mundo aqui é focado muito na área da Grécia, tanto que tem referências aqui a estátuas gregas e tal, e você vai se sentir aqui no mundo Hércules mesmo. É, porque aqui não tem, tipo, deuses gregos agindo de verdade. Nem dá pra saber, cara, se realmente a mitologia grega entraria no universo de Rayman. Só que eu gosto das fases aqui porque você fica interagindo com o Murph usando ao mesmo tempo poderzinho de luva pra poder atacar os inimigos à distância. Ah, cara, eu adorei isso. O tenso aqui, dependendo da fase que você for, tem que controlar o Murph aqui, tipo, mandando ele virar uma espécie de escudo à distância, porque, tipo, tem um dedinho ali no céu que fica lançando aqui trovões. E isso é uma clara referência a Zeus, que é, na mitologia grega, o deus do trovão. É mesmo, é? Fora que você tem, tipo, algumas pragas aqui que ficam agindo dentro de alguns templos. E esses bichinhos aqui são invencíveis. A única forma de quebrar eles, tipo assim, é explodindo alguns fogos de artifício, porque a luz acaba ferrando eles. É só assim mesmo pra ter uma chance, porque eles são chatos do céu. E aqui resgataram também as fases que ficam caindo em areia movediça. Tipo assim, tem nada a ver com Grécia, mas o jogo colocou aqui porque eu acho que faltou criatividade, não é possível. E o Rayman tem que meio que correr na vertical pra poder chegar até o topo. Corre, negada! Fora que você fica perseguindo aquele tincer do mal sequestrando o princesa. É, numa arena cheia de lava. Além de ser perseguido por dragões, dentro de uma fase, cara, que é uma espécie de labirinto e você tem que usar o Murph pra quebrar tudo. Imagina jogar isso aqui, cara, em multiplayer. Muita gente ia morrer junto, hein? Tenho certeza. Comenta aí, cara, se você jogou esse jogo com algum amigo seu. Mas sabe uma coisa que você pode fazer com o seu amigo? É se inscrever e dar o like aqui no canal. E não se esquece de ativar o sino. Isso porque eu quero te lembrar que as camisas do canal Recaplay chegaram. Então, ó, tá aí embaixo do vídeo, hein? Meu nome é Sombra. You Too Slow. Give me over mascotes. Aproveita as últimas unidades. Bom, no final das contas, cara, o Rayman consegue chegar aqui no último chefão do jogo. Pelo menos na história principal. Esse ser aqui é um bicho baseado em sombras. A nuvem das trevas. Basicamente, é uma sombra que fica perseguindo o Rayman e ela é completamente invencível aos golpes normais do Rayman. E ele só pode ficar fugindo desse bichão. Porque, cara, a única coisa que o Rayman pode fazer é, tipo, escapar porque se encostar, morreu. Assim, a única forma de conseguir atacar é usando aquele poder de punho que ataca à distância. Sabe? E você fica atacando essa nuvem aqui das trevas e quebrando ela pouco a pouco. Não pode deixar de pegar, não. Senão, já era. E ela tem três fases de luta. A primeira que é uma garra. A outra que ela vira uma espécie de duas nuvens que ficam girando aqui no céu. E, sim, dá pra atacar ela à distância também. E, poxa, jogando isso aqui em multiplayer com certeza é bem mais fácil. E a última é que ele tem uma forma aqui mais monstruosa mesmo e só assim pra poder atacar e destruir a distância bem aqui no meio do céu. Esse aqui é o mais difícil de todos porque ele é gigante, ocupa quase todas as três plataformas e fica aqui voando o tempo todo. Vou te falar, depois que você consegue vencer ele, o Rayman é recompensado com muitos, mas muito lumes. E, sim, o jogo te dá isso aqui muito de mão beijada. Eu sou rica! E o Tinsen maligno daqui, cara, vai se ferrar tomando aqui o golpe final. KO! Caindo aqui no buraquinho do porquinho... Ai, cara, não tanco esse porquinho aqui, não. E o jogo encerra aqui, cara, com uma serenata de todos os Tinsens ficando presos e torturados pelo... Sei lá que bichinho é esse, mas esses demôniozinhos aqui no espaço tão acabando com ele. E aí, cara, nos créditos o jogo acaba, porque é só isso mesmo. Assim, o jogo colocou, cara, literalmente todas as fases de todos os cinco mundos lá do Rayman Origins aqui dentro do Rayman Legends. Por isso que a Ubisoft nunca relançou o Origins mesmo, porque o Legends já tem tudo do Origins. é um jogo que basicamente vale por dois. Assim, as fases estão lá, tanto que você tem até alguns poderes a mais como o Rayman Original aqui e tal, e você tem mais Tinsens pra pegar porque lá você pegava uns bichinhos rosas. Enfim, aqui é bem diferente, mas o jogo tá por igual. Fase a fase, os mesmos gráficos, os mesmos inimigos, tudo direitinho, cara. Então, se você jogou o Original, vai ser interessante rejogar o jogo. Se você quiser fazer 100% o Rayman Legends, vai ter que jogar, cara, todos os cinco mundos do primeiro jogo de novo. inclusive a fase de mosquito que só tem do Rayman Origins entrou aqui no Legends por causa dessa atualização, esse porte doido que o jogo colocou, que vira, assim, um joguinho de nevinha. Mas é aquilo que eu digo, se você jogou o Rayman Origins, ótimo, você pode rejogar aqui por causa do jogo novo. Mas se você nunca jogou, não vale a pena jogar o Origins porque já tem as fases todas aqui. É dois jogos em um, cara, vale muito a pena. E outra, eu não vou falar sobre eles aqui porque eu já fiz o vídeo do Rayman Origins. Então, a única coisa que falta agora é falar, principal que era o grande diferencial que a Ubisoft faz antigamente. Porque, cara, de fato, é o jogo que acabou com o Rayman. Mas aí é papo pra outro vídeo. Quando esse vídeo chegar aqui a 6 mil likes, eu faço vídeo sobre o Rayman 3. Ficarei por aqui, muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo.